RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a estudar os eventos aleatórios. E nós podemos dizer que os eventos aleatórios são um conjunto de possibilidades onde não é possível prever o resultado. Por exemplo, digamos que você jogue uma moeda. É possível descobrir o lado que vai cair para cima antes de acontecer? Pois é, este é um evento aleatório e tem duas possibilidades. Pode cair cara ou coroa. E certos eventos são mais prováveis de acontecer que outros. E alguns são até mesmo impossíveis. Observe este exemplo. Este aqui é o Daniel. Então, vamos ler a tirinha aqui? Olá, pessoal! Eu sou o Daniel. Hoje eu ganhei uma bicicleta de presente. Vou ao parque aprender a andar. E aí, ele se faz a seguinte pergunta. É provável, pouco provável ou impossível que eu caia nas primeiras tentativas? Observe primeiro que aqui nós temos duas possibilidades para este evento. Ou o Daniel pode cair da bicicleta ou ele pode não cair. E como é a primeira vez que o Daniel anda de bicicleta, as chances dele cair são maiores. Então, nós podemos dizer que é provável que ele caia na primeira tentativa. Agora, seria impossível o Daniel cair na primeira tentativa? Não! Então, neste evento, eu descarto esta possibilidade. Agora, por exemplo, digamos que eu tenha um dado aqui. Então, eu tenho um dado e eu quero lançar este dado. Lembrando que um dado comum tem as faces de 1 a 6. Então, aqui, outro dadinho, e aqui tem as suas faces, aqui a face 4. E aí, eu quero saber o seguinte, é provável, pouco provável ou impossível cair face 7 quando eu lançar este dado? Bem, observe que um dado não tem face 7, por isso é impossível cair face 7. Então, este evento é impossível. Então, agora, vamos ver alguns exemplos para você entender isso melhor. Digamos que você tenha uma caixa de bombom aqui, sendo que esta caixa de bombom possui 3 bombons de morango, 1 de maracujá e 2 de caramelo. Estes 3 aqui são os 3 bombons de morango, este aqui é o bombom de maracujá, e estes 2 aqui são os bombons de caramelo. A minha primeira pergunta é a seguinte, se eu for pegar um bombom aqui nesta caixa sem ver, qual é a chance de eu pegar um bombom de morango? É muito provável, é pouco provável ou é impossível? Se você notar, nós temos 3 bombons de morango, 1 bombom de maracujá e 2 bombons de caramelo. Então, se eu tenho mais bombons de morango na minha caixa, isso significa que é muito provável que eu pegue um bombom de morango, porque a quantidade de bombons de morango é maior. Agora, a chance de pegar um bombom de maracujá é pouco provável, porque tem apenas um bombonzinho de maracujá. Agora, se eu te perguntar, qual é a chance de eu pegar um bombom de chocolate? Nesta hora, você deve se perguntar, bem, aqui na minha caixa não tem nenhum bombom de chocolate. Então, se não tem nenhum bombom de chocolate, significa que é impossível pegar um bombom de chocolate, correto? É isso mesmo. Então, a chance de eu pegar um bombom de chocolate é impossível. E é isso que significa eventos aleatórios. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que existem eventos que possuem mais chances de ocorrerem do que outros, e até mesmo eventos que são impossíveis antes mesmo de ocorrer. ou seja, quando há alguma possibilidade de escolha de algo, podemos dizer que os resultados são prováveis, pouco prováveis ou possíveis quando tem condições de acontecer. Quando não tem uma condição de acontecer, nós dizemos que esse resultado é impossível. Então, os resultados impossíveis são aqueles que não existem a possibilidade de ocorrer, não tem chance de acontecer. Por fim, eu quero que você pense em um último exemplo. Digamos que você tenha aqui uma garota que se chame Alice. Então, aqui eu tenho a Alice. E o pai dela estava ocupado pegando as coisas do carro e a pediu para abrir o portão. O pai de Alice colocou na mão dela três chaves, sendo que Alice não sabia qual era a chave correta. Então, deixa eu desenhar aqui o meu portão. E aí eu te pergunto, é possível saber se a escolha da chave na primeira tentativa será a correta? A minha resposta é sim, porque Alice tem três chaves, sendo que uma é a correta e as outras duas são as incorretas. Isso significa que ela tem três chances de acertar. E com isso, eu concluo que não é impossível ela acertar na primeira tentativa. E sabendo que ela tem três chances, em algum momento ela vai acertar a chave? Com certeza, não é? Em algum momento, ela vai descobrir a chave que vai abrir o portão. E, por fim, qual é o máximo de tentativas que Alice pode ter? Bem, se ela tem três chances, ela vai tentar a primeira. Digamos que ela não acertou na primeira. Ela vai para a segunda tentativa. Digamos que ela não acertou na segunda tentativa. E aí, na terceira, com certeza, ela vai acertar. Então, no máximo, ela vai ter três tentativas. Mas, enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham entendido a importância de eventos aleatórios. Ou seja, existem coisas que nos dão várias possibilidades no nosso dia a dia. E se eu não souber esse resultado, nós temos um evento aleatório. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!